Nesta última sexta-feira, dia 12 de fevereiro, o município de Confresa realizou um workshop que funciona como um chamamento para que os produtores rurais, projetistas e técnicos fiquem instigados sobre como funciona o programa ABC. Em entrevista, Andressa Ribeiro, superintendente do desenvolvimento das cadeias produtivas, falou sobre o plano ABC e da sua importância para conscientizar os produtores. Hoje é que nós vamos falar principalmente para os produtores rurais. Nosso objetivo é um chamamento de uma capacitação que vai acontecer sobre o plano ABC em Nova Chavantina dia 16 e 17 de fevereiro, que seria terça e quarta-feira da próxima semana, onde serão capacitados os projetistas, aqueles credenciados ao banco e aqueles que gostariam de se credenciar ao banco para fazerem essas operações do crédito do plano ABC. O evento de Nova Chavantina de terça e quarta-feira, preferencialmente para técnicos das áreas agropecuárias, então as pessoas que fazem os projetos para os bancos ou que gostariam de iniciar a fazer. Hoje, aqui em Confresa, nosso objetivo é conscientizar os produtores da necessidade de enviarem os seus profissionais de confiança que fazem os seus projetos e as suas operações de banco para o evento de Nova Chavantina. Agora, para o pessoal de casa em Telebelho, o que é esse plano ABC, Andressa? Bom, o plano ABC é um plano de agricultura de baixo carbono. Ele está relacionado com a COP15, que foi realizada em 2009 em Copenhague, que o governo brasileiro se comprometeu com algumas metas voluntárias de redução de emissão de gás do efeito estufa. Então, hoje a gente vem explicar aqui algumas formas como isso pode ser realizado, adaptando a nossa realidade aqui em Mato Grosso, quais seriam as formas que poderiam ser utilizadas. O evento aconteceu no Tatersal de Leilões da Expo Fresa, onde foram abordados os seguintes temas. Recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária-floresta e sistemas agroflorestais, sistema plantio direto, fixação biológica do nitrogênio, florestas plantadas, tratamentos de dejetos animais e adaptação às mudanças climáticas. Os parceiros nossos é o Banco do Brasil, Senar, Famato, dos quais nós agradecemos demais a parceria deles em trazer esse conhecimento e levar isso ao nosso produtor, que está precisando disso, para poder fazer a sua captação de crédito. Haja visto que nós temos uma dificuldade muito grande na elaboração dos projetos e as verbas estão aí no banco disponível. Nós estamos sem projetista para poder apanhar as verbas. E nós temos o público que necessita, o banco tem o dinheiro que quer emprestar, então nós estamos fazendo esse aconchego entre as duas partes, para poder nós viabilizarmos o crédito aqui e liberar muito dinheiro para o nosso produtor. Hoje nós vamos levar o conhecimento do produtor, que realmente existe a linha de crédito, que é fácil pegar. E a semana que vem tem esse evento em Chavantina, mas eu já estou reivindicando que nós vamos fazer um também aqui, treinamento dos nossos projetistas daqui, para eles não deslocar lá. É muito mais fácil nós deslocarmos uma equipe que vem dar um curso aqui, do que ir para Chavantina. Você sabe, você todo dia está comigo, o Asler e todo mundo lá da rádio, certo? E sabe da minha luta para trazer o conhecimento. A nossa cidade, se nós não acreditarmos nela, ninguém acredita. E o nosso desenvolvimento, depois que você passa de 800 mil hectares de soja plantada, é um outro polo de desenvolvimento. Então nós temos que ter sempre correndo atrás das coisas modernas e tentando chegar ao nosso produtor para melhorar a nossa condição na área agrícola. Para o gerente do Banco do Brasil de Confresa, Hélio Gonçalves, é de extrema importância realizar tais eventos, pois traz mais informações e esclarecimentos para os produtores rurais da região. Um evento dessa magnitude aqui para a cidade de Confresa, é muito importante porque traz mais informação para o produtor rural, no sentido de melhoramento da sua atividade, melhoramento da sua fazenda, em termos de recuperação de áreas degradadas, em termos de culturas de baixo carbono. Então, assim, a cidade de Confresa está de parabéns por receber um evento dessa magnitude, magnitude, que é muito, muito importante mesmo. E o Banco do Brasil, por ser um agente de crédito voltado ao produtor rural, o Banco do Brasil apoia essa iniciativa e o Banco do Brasil é parceiro também dessa iniciativa, juntamente com os produtores. Vaglon Diniz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Confresa, avaliou o evento de forma positiva, pois, segundo ele, a cidade de Confresa está crescendo bastante e é necessário investir em práticas de produção mais sustentáveis. É de grande valia, de uma vez que o Sindicato Rural, o doutor Torbira, que é um grande visionista, fez uma grande parceria com o Sindicato dos Trabalhadores, no qual hoje a gente preside. Isso é de grande valia para os nossos trabalhadores, para os nossos produtores, para a comunidade, para a classe empresarial do município de Confresa e toda a região, de uma vez que está aqui presente também o presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre do Norte. A gente, quando trabalha em Confresa, trabalha no foco regional, porque Confresa é uma cidade que agrega muito bem todas as cidades cinco vizinhas e ela é uma cidade mãe aqui na questão de polo. Então, isso é muito importante, isso vem trazer hoje presença do Banco do Brasil, que está aqui, do Senado, a FAMATO, que é a Federação na Agricultura, a ProSoja. Isso vem valorizar a cada dia mais os grandes empreendimentos que estão acontecendo em Confresa. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto